Música Hey guys, how are you doing? Guys, do you remember in the last class we were talking about professions and transportation? Vocês se lembram que nas últimas semanas a gente tem falado sobre meios de transporte e profissões? Do you remember what professional is it? What profession is it? Vocês se lembram que profissional é esse? Que profissão é essa? He is an astronaut. Astronaut, ok? Astronaut. E como é que os astronautes vão para a lua, vão para a moon? By rocket. By rocket. Eles vão para a lua de foguete. Astronaut, go to the moon. Goes to the moon. By rocket, ok? Guys, open your books on page 61. Página 61, olha lá. A teacher vai ler esse textinho para vocês e eu vou explicar em português o que significa, ok? Vamos lá. You shoot up, up, up into the sky. As your ship rises, throats the clowns. Your body is pressed against the seat. At first you feel very heavy. Don't worry, this feeling will go away. Então, está falando assim nessa historinha. Você é arremessado para o alto, o alto e muito alto. O seu corpo começa a passar pelas nuvens e você fica preso no assento, no assento. E o seu primeiro sentimento é de que vai estar tudo errado. Não se preocupe, esse sentimento vai embora. Esse texto fala sobre os astronautas quando eles vão no rocket, quando eles entram ali no foguete. Eles ficam com muito medo. O corpo deles, o rocket, com eles dentro, passam pelas nuvens, vai bem alto. Ninguém consegue mais ver eles, né? E aí, eles ficam presos no assento, no banquinho lá do rocket, né? Com medo. E ficam assustados. Mas no final dá tudo certo, porque eles chegam onde? Na moon, na lua, não é mesmo? Então, olha o que está pedindo aqui nessa lição da página 61. Ask your parents to read the extract of the story if you decided to go to the moon. Then make a drawing about it. Peça para os seus pais lerem para vocês o pedacinho da história se você decidir ir à lua. A teacher já leu, tá bom? Eu já li essa historinha aqui. Ele entra no foguete, sobe muito, muito alto. Ele fica preso no assento, morrendo de medo, achando que vai dar tudo errado. E no final dá tudo certo, ok? Que ele chega lá na lua. Agora, vocês vão ter que desenhar, fazer um desenho sobre essa historinha. O que vocês podem desenhar? A gente está falando de um astronaut, não está? Está falando da moon, está falando do rocket. Então, vocês podem, por exemplo, desenhar o astronaut dentro do rocket indo para a moon. Vocês podem desenhar o astronaut chegando na moon, chegando na lua. Vocês podem desenhar o astronaut muito preocupado, com medo, dentro do rocket, ok? Vocês escolhem alguma coisa que vocês vão desenhar sobre a historinha. Lembra que a historinha fala, ele vai muito, muito, muito alto lá dentro do céu. Ele pensa, ele passa por entre as nuvens. O seu corpo fica preso no assento. E o primeiro sentimento é de que vai dar tudo errado. Mas não se preocupe, esse sentimento vai embora porque tudo dá certo. Então, façam lá, podem desenhar o astronaut preocupado dentro do rocket, pode desenhar o astronaut quando estiver na lua, happy, feliz. Vocês têm que desenhar alguma coisa sobre essa historinha, ok? Very good. Então, repitam comigo. Astronaut. Astronaut. Pode também, a pronúncia pode ser astronaut. É astronaut or astronaut, ok? Os dois estão certos. E esse aqui é o rocket, ok? Very good. So, guys, today our class is finishing. Bye, bye and see ya!